Bom dia, segundo ano! Como vocês estão? Hoje nós vamos conhecer a origem da vida. Prestem atenção e depois nós vamos discutir lá no MET o que vocês acharam. Há 5 milhões de anos atrás. Estima-se que a nossa evolução tenha começado há cerca de 5 milhões de anos atrás, quando uma série de diferenciações genéticas na linhagem dos chimpanzés originou uma família de primatas chamados hominídeos, cujo desenvolvimento resultou nos humanos que somos hoje. 4 milhões de anos atrás, como toda jornada evolutiva que se diferencia a ponto de formar outra espécie, a nossa se iniciou com a característica do bi-medalismo, ou seja, capacidade de andar e se equilibrar sobre os pés. Pode parecer um pouco, porém, esta habilidade deixou as mãos livres para o desenvolvimento de outras tarefas. Há cerca de 2 milhões e meio de anos atrás, iniciou-se a Idade da Pedra, também conhecida como Pré-História, que durou até 3.500 a.C., aproximadamente quando o homem desenvolveu a escrita. Esse período abrange a maior parte do desenvolvimento humano básico que será visto nessa aula. Podemos ter uma ideia bem próxima de como os hominídeos eram antes da Idade da Pedra assistindo ao trecho do filme 2011, Uma Odisseia no Espaço, disponibilizado no link abaixo. Até botei o link aí para vocês darem uma olhadinha. O início da Idade da Pedra é marcado pelo desenvolvimento das habilidades manuais e, nesta época, já se encontraram artefatos de pedras produzidos manualmente pelo homem, datando de cerca de 2.200 milhões de anos atrás. O avanço tecnológico, propiciado pela criação manual de ferramentas, tornaram as caçadas mais bem-sucedidas, proporcionando às hominídeos uma alimentação mais rica em proteínas e nutrientes, o que auxiliou a evolução da estrutura cerebral a aumentar o tamanho e a capacidade do cérebro. A evolução fisiológica do homem levou um longo tempo. Somente há cerca de 200 mil anos atrás, o homem começou a ter aparência próxima de como é hoje. Também nessa época, o homem estaria desenvolvendo a capacidade de controlar os músculos da face de forma a poder desenvolver. A fala articulada, segundo a pesquisa de Suavante Cabo, do Instituto Max Planck, de Antropologia Evolucionária na Alemanha. Através de uma história contada por Spencer Wills, em seu livro A Jornada do Homem, podemos ter uma noção melhor de como provavelmente a evolução genética ocorria no cotidiano. O sol está se pondo no oeste da savana africana e está começando a fazer frio. Você sente um arrepio e se sente aliviado que você e outros membros de sua tribo conseguiram caçar ao menos uma gazela desgarrada. O jantar está garantido essa noite. Ao chegar na tribo, as outras pessoas começam a ajudar no corte da carne, utilizando pedras lascadas, afiadas, uma ferramenta simples, mas bastante eficiente. Você ajuda a cortar a carne e durante algumas horas se sente relaxado, compartilhando a caça com as pessoas à sua volta. Ao pensar sobre o dia, você se sente agradecido por ter conseguido comida. As caçadas têm se tornado cada vez mais difíceis e os animais grandes mais raros. Você não sabe disso, mas o clima tem ficado mais quente e seco a cada ano e os recursos naturais mais escassos. Vamos continuar imaginando. Após o jantar, sua companheira traz seu filho até você. Apesar de ele ser uma criança saudável e forte, você se preocupa porque ele parece ser diferente das outras crianças. Por exemplo, ele já aprendeu a falar aos dois anos, enquanto as outras crianças não costumam falar antes dos três. Ele também costuma fazer mais coisas do que as outras crianças. Brinca com pequenas pedras que encontra no chão, parece ser mais emocional que os outros. E o pior, a coisa mais estranha é que ele fica traçando imagem no chão que lembra os animais que vocês costumam trazer das caçadas. Você acha isso especialmente assustador e sempre apaga essas marcas antes que outras pessoas vejam. O tempo passa e seu filho cresce e você o ensina como caçar, a fazer as ferramentas, que sabe, mas o conhecimento dele parece ser maior do que o que você ensinou. Ele parece ter uma habilidade mágica de antecipar o que a caça irá fazer. E isso o torna popular entre o clã, apesar de seu comportamento estranho. Com pouca idade, lá pelos 15 anos, ele já se tornou líder de um pequeno grupo. Com a liderança dele, seu clã se alimenta bem e prospera. Ele tem vários filhos que parecem serem mais espertos que as outras crianças do grupo. E após algumas gerações, quase todos os membros do clã podem traçar sua descendência a ele. Ele se torna o ancestral totémico do grupo. E todos os seus descendentes dele, por definição, são membros do clã. Os outros clãs, por não terem este diferencial genético, não possuem habilidade tão boa para caçar, fazer armas melhores, ficando em desvantagem nas caçadas. O clã que possui uma vantagem genética, tende a se sobrepor territorialmente, podendo guerrear com os clãs em desvantagem. Nessas lutas, os homens eram geralmente mortos e as mulheres incorporadas ao clã vencedor, aumentando assim a população do grupo e, por consequência, direta, incentivando a expansão do seu território e a busca por outras terras com maior mudança de recursos naturais. Esse processo se repetiu inúmeras vezes dessa forma. Com alguns milhares de anos, quase todos os homens de determinada região eram descendentes direto do ancestral totémico. Bom, isso aí foi para vocês perceberem como foi a trajetória e o que acontecia lá na época da pedra, na idade da pedra. Essa história retrata e vai fazer vocês entenderem melhor isso. Com a população de cerca de 2 mil pessoas, estima-se que 50 mil anos já tinham desenvolvido as habilidades necessárias para termos um comportamento considerado próximo ao do homem moderno. Inteligência superior, linguagem articulada, fabricação e manuseio de instrumentos, elaboração de conceitos abstratos, vida social complexa e com reforço cooperativo. É interessante notar que nessa mesma época o homem começou a sua jornada através dos continentes. O mundo estava em plena era glacial e o gelo acumulado no hemisfério norte continha grande parte da água dos oceanos. Estima-se que o nível do mar era 200 metros mais baixo do que é hoje. Desse modo, a área terrestre do planeta era muito maior e quase todos os continentes eram ligados por terra, permitindo uma melhor movimentação das populações pelo continente, com exceção do polo sul. Através do estudo dos marcadores genéticos, sabemos que todos os homens de todos os continentes, de todas as raças, são descendentes de um grupo ancestral comum, originário do Nordeste da África. Apesar de conviver com certas épocas nas mesmas zonas geográficas, sabemos que as populações de homo sapiens, que somos nós, não se relacionaram diretamente com os nandertais ou outros homonídeos. Dessa forma, é pouquíssimo provável que tenha havido cruzamento genético entre essas populações. Todos os grupos de homonídeos se extinguíram há cerca de 40 mil anos atrás, deixando o planeta todo para a exploração e colonização do homo sapiens. Alguns defendem a tese de que o homo sapiens foi o responsável direto pela extinção das outras espécies de homonídeos. Porém, as evidências indicam que possivelmente nunca tenha havido um confronto direto entre os homens e seus parentes de classe. O mais provável é que a simples presença do homo sapiens em uma região acabasse por provocar uma escassez dos recursos naturais para outros grupos, pois o homo sapiens era mais eficiente nas coletas e caçadas e que por si só levaria à escassez de recursos e morte dos indivíduos dos outros grupos. Outro ponto de confusão é classificar os cromágrinos como um grupo de hominídeos. Hoje, através da análise genética, chegou-se à conclusão de que esse grupo é da espécie de homo sapiens, tendo vivido, sobretudo, na Europa do fim do último período glacial. Os cromágrinos são responsáveis por grande parte de vestígios culturais encontrados na Europa, como, por exemplo, as pinturas de animais encontradas nas cavernas. Com sua inteligência superior, o homem se tornou, com o passar dos milênios, o mais complexo dos animais, possuindo capacidade distinta que o diferenciam de todas as outras espécies. Uma característica específica do homem é a transformação de habilidades manuais e cognitivas em cultura. Graças à evolução genética, o homem conseguiu, ao longo dos 5 milhões de anos, se desenvolver físico e mentalmente, vencendo os obstáculos da sobrevivência na Terra. Nos últimos 200 mil anos, especialmente, sendo capaz de, além de sobreviver, transformar seu ambiente e os objetos ao seu redor a fim de melhorar suas condições de vida, prosperando cultural e intelectualmente. Dessa forma, podemos recapitular em quatro passos os fatores primordiais ao nosso desenvolvimento. São eles. O desenvolvimento da escrita, sendo como de a fala, teve as suas origens na capacidade de controlar com precisão os movimentos dos músculos faciais, sendo o homem apto a desenvolver uma linguagem articulada. Essa habilidade é decorrente de uma evolução genética que os outros hominídeos não possuíam. Com o passar do século, o homem refinou suas habilidades manuais, passando da fabricação e manuseio de instrumentos simples, como a machadinha de pedra lascada, para criar e manusear instrumentos mais complexos, como, por exemplo, um violino. Outra característica intrínseca do homem, que se desenvolveu muito, especialmente nos últimos 5 mil anos, foi a elaboração de conceitos abstratos. Um belo exemplo dessa habilidade é a teoria da relatividade de Einstein, que o nível de abstração é total para ser compreendido. E, por fim, podemos dizer que, apesar de outros animais, como as abelhas e formigas, conseguirem, em parte, o homem é o único animal a ter um estilo de vida social, complexa e com esforço cooperativo, capaz de possibilitar grandes façanhas. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho e tenham imaginado lá, o clã lá, como que se formou. Eu coloquei isso tudo de uma forma para facilitar a compreensão de vocês, o entendimento e possibilitar a vocês fazerem esses exercícios que estão aí. Não esqueçam, leiam o capítulo do livro, façam as suas anotações e a gente se encontra no Classe Rom para tirar as dúvidas. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchauzinho.